Real para Real Podcast, você sabe o que é meu negocio, aquele é o negocio J.P.I.R.I.S. Man, e hoje não estou ali com rapazes, 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 rapazes. Eu sou o nome Davis Varela, eu sou a minha editora de Rafaela, hoje não estou ali com a editora de Rafaela. Amor, você tem que dizer que você é rap e com você também. Estou aqui para me apresentar nesse... Sêna. Seu aqui é o Zebra Letra. Não somos aquele mesmo curaria. É nóis. É. Por favor, rapaz, que eu acesse o microfone direto dentro do Boca-pache. Porque se não... Você sabe o que você... A conversa com esse texto. Já começa? Sim, já começa. E não vai assim. Já dura, já dura Muitos anos Desde quando o Davies era menor Etina ele é menor ou não? Não, mas é maior Mas é maior que mais dois O Benítez é dezoito? Dezenove? Viva a primeira Faz a primeira E Davies Davies enganchei beleza quando era timido Davies mero besque enganchei Davies ainda não enganchar o capa O Singapur são os dois do puto puto Só se vê Sorriso falso Sorriso é cara falso Não é que é falso A mim próprio não admiro Coragem que puto teve Flambando canto Bruna é frio que não é pior comigo Eu queria que o primeiro contato Com um artista Não admiro Então agora chega agora Não, só cortou Primeiro son Que faz Bom, que não faz Eu tinha feito outros sons antes Não sei como é que é que é que eu vou te responder E foi planos na vida Onde que ele fazia praticamente tudo Tudo o que ele fazia E o guerreiro que vai filmar Nós não bancava Letta Rafa Que ele chama Que ele chama E banóia! Creio! Mas... Eu vou apanhar para mais beijo. Um verdadeiro mais beijo, amor. Se alguma coisa acaba ali que não está mais nele, o que é ou não? Combra fossa? Então, eu vou colocar o contato que você teve com o rap. Eu que foi o primeiro contato com o rap. Sim. O primeiro contato com o rap foi... Eu vi três, mano. Eu vi três, mano. Ela é do grupo. Ela é K4 que depois passa para Niggas Brown. E depois passa para rappers conscientes. E você, hoje, também está à l'aune. Ou três, mano. Então, ela foi uma inspiração. Ela é minha irmã. Então... Quando você põe as malhas na vida. Não teria impreviso. Eu vi três, mano. Eu vi três, mano. Então... Eu vi três, mano. Eu vi um link no Instagram. Eu vi um link embaixo. Eu vi aqui em M.G. Então... Se eu vi uma mulher na sua cara, eu vi um sonho de sofrimento. Eu vi um sonho de sofrimento. Eu vi um sonho de sofrimento. Não usava nem os palmos. Então... Eu vi... Então nós nos anos, nós vamos gravar. Hoje nós vamos gravar. Nós vamos gravar também as pessoas. Então... Eu acho que nós... Depois disso, constando tempo. Eu eastpiando aqui, em qualquer movimento, tudo mais dito. Aí foi em 2021. Foi inscrito com um song que a família já tem. Em 2020. Também gravou em 2021, Miku Gianni, aquele que hoje está na plataforma. Hermon de Gucci, por que você tem? Sim, de Cesar Key, que mora no Valete. Ok, ok. Bom, já que você tem o nome, o meu irmão... Ovi Trice. Ovi Trice, ele é de que tempo? Ele é claro, ele é beijo, ele é macaco beijo, ele é de 2007, porque você vai falar que é pegue na rap. Eu sou de um beijo, mas é de 2004. É um contato. Mas sim, é importante, quando você perguntou o nome do meu irmão, seus contatos, essas coisas, não é? Sim. Quando eu não queria fazer uma linha de rap da Rafaela, que eu gosto ali, tem x alguém que não podia perguntar. Eu, pão, mas hoje eu tenho um irmão dentro de casa. Sim. Que num futuro próximo, ele também queria ser convidado ali para falar dessa vivência de aquele tempo, para falar assim com o tempo. Não está criando uma linha de rap dentro da Rafaela. O negócio ali, quando você fala de rap da Rafaela, está falando dois nomes. Deve Kay e o marido. Deve Kay é aquele que espalha muito mais seu vivo e o marido espalha. E, infelizmente, tem uma raiva de rafaela, mas o artista explodiu só com morte. Você entende? E você não quer criar aquela linha. Você entende? Sim. Sim. Você entende? Você entende? Ele é catenista, ele é só Facebook. Você entende para não. Tem mais um, é canônico, é chão bom? Sim. É canônico. É um canônico, bom, tenta entrar em contato com ela, mas pessoas estão ficando dificuldades. Pessoas, infelizmente, te julgam. Aí está falando assim, ah, não, ele gosta ali, essa moco. Ah, gosta ali, essa louro. Eu falei, eu danço é contigo, eu puno aspirante, tipo, vai na coelho. Não, tipo, esta arte é mesmo que ter decidido que ela tenha contigo. Você entende? Para mim, eu creio que é alguém. Aquela informação, eu entendi. É de decidir para o coelho. É. Você entende? Então, naquela coisa de Tenta de Obel, a Rafaela falou duas vezes. Na Tenta de Obel, não tinha tempo pouco, mano. Na Tenta de Obel, queres alguém que está parce? E queres alguém que está fazendo liga desaparecer. Queres mais ainda? Queres dizer mais agora mesmo. Sim, me diga. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Não vou entrar nos bahia. A ponto de... É a ponto de... Ponto de precessão. Sim. Também, era esse tempo, que eu nunca ouvi falar de Cash Cash. Ele era falar de Cash Cash. Que eu vou falar pelo nome de Praia, mesmo. A mim, ela é de que nasce, sim. Ele é gostando de nos correria, corre atrás de carulhata E põe o papagaio Que cena, assim Olha que fofo, festa do papagaio, não dá pra estrela Estrela, sim E faz o piteu Lari, vai tchau Lari, caraca, ele lindo Caraca, ele lindo E o salgado com tudo com o saco Mano, foram assim O gelo com a pedra Na mão, assim O tampo, lata Porra, rapagaio, você tá fudido Arroz seco lá na casa Não tem comida lá na casa, mano Não tem gente, mas sabe Eu aqui não fazemos nossa comida Lembra o que é essa boa coisa? Salgado, salgado, arroz com arroz Pois sabe que arroz seco, sei lá, lari Sim, mas não tem que falar arroz com arroz Só que lá, então Já não criava, já não comecei a ganhar maturidade Tinha um grupo, o Bad Blood Zou, seu irmão mesmo Minha primeira mão Era daquele grupo Aquele que grava E qual é? O maior pão que gosta que essa grava Ou é que essa? Zou Não, porque vocês gostaram que eles viram Se levam lá, se deram assim Jovem Então, Bad Blood Era um grupo Naquele tempo que as começam a prop Eles era o grupo mais ouvido E isso naquele tempo, mais ou menos? Achei 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 Ok, e eu sou uma música dessa Que concheiros Eu sou um hipócrita Vamos falar de nós, não conche Mas, eu só mandava no link no topo aí de baixo também Mas de certeza Talvez pode ser que eu saia do YouTube E entrar ou quebra Isso é no YouTube Só que esse tempo também O som está rodado Mas não é móvel Ligue na plataforma E eu também Mas ele entra no zone Ele entra no telefone Tu não tinha nada mais Dura bem para o YouTube E falava naquela E talvez nem escreveu só na YouTube É, talvez E o marido próprio que gravava aquele álbum Ele gravava muitas músicas Cerca de 12 músicas Então, rapaz, chamando para nós Falando Se nunca crê Prende canto também Então, já estavam Quatro ou cinco Que já tinha aquele interesse Amigo, eu era ouvinte Me era bom ouvinte Para gostar de ouvir a música Para interpretar Consegui que é a música da Fran Então, rapaz vai Não vai trazer rapaz Não vai trazer rapaz Mas nunca tinha aquele interesse Na China, então era rapaz Unta pega um Estava com a Sulu da Pox Zou Leon Leon, já E... E BX, Jakes Jakes Então, cara, onta pegou uma rapaz Em China Como que está fazendo letra? Bem um Jakes Já E bem É falando cinco agregados É mesmo Falamos agregados, mas Também, manca serve Vai deixar Manca serve E eu falei Ok Não sei até fazer rima Goste ali Rapaz, já era tempo E o meu som era Paralelo Só para mostrar Cenas de bloco Bloco Ok Rapaz, bloco, bloco Influência de Palmeiras e Matara Palmeiras e Matara Não dá pra não crescer E inspirar Manca Inspira Sempre uma criação Eu falei assim Sempre estou ali Sempre faca Olha, Jakes Não conhece Estou fazendo rima Só com o paralelo É, mas tem uma taca paralela Em minha defesa E eu falei Ah, ah, oi? Eu faz aquele rima Não faz aquele som Tem um rima Que está cantando Com o velho E tem uma tos Não tem uma bosta E hoje é aquele talento Na nossa Que é música Eu não quero fazer Não tem ensaio Na rua Não está põe Nos colunas Não tem ensaio Assim Então eu falei Um dia eu estou mal Eu falei Mas está grave E aí eu estou bom E aí eu estou bom Mas está levando Eu falei Eu não acho que ele ganhassem Nós era cinco Eu não sou que ele ganhassem Eu não sou que ele ganhassem Bom Não foi Não foi Todo o meu corpo Está tremendo Está ficando Dentro do estúdio Está bem O corpo Porque eu estou conseguindo Estar quieto Mas não consigo fazer Canto Que está nesse primeiro show Também E vai conosco E deu um sonho E deixaram daquele som Seu nome E tinha uma matosa Mas é bosta Bosta E matosa Toda a folha Que saiu na Facebook E aí eu Ele dá no que luma avanço E bem Ele dá no que luma Força Na fazer letra Ele dá no que luma avanço Na nosso primeiro show Que luma E logo Eu começo A damos Rapaz Ou tu fica Pensa menos Na fazer música Amiga me pensa mais Eu canto Que coisa não sabe Que coisa não sabe E agora Tinha uma vantagem Quem que ouve Direito Ouvinte Então é tchau E está sabendo E está fazendo Oh Muita cria Ouvir ela assim E nem tipo Então ouvir rap crioulo Mano Tu ouvir ritmos de meu É ritmo Muita cria Trabalho brasileiro E assim Fora Mano Tu ouviria E ouvir 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 Entra na beat Poca 6 E ouvir E ouvir Que coisa Que me Ficando a fazer letra Uma música Missou E ouvir Era capaz De fazer música Missou Dime A carta que eu fazia Casinha Era de 2019 Eu ia lançar A carta que eu lançava Ano passado Ano passado De 2023 Bró A pretinha teve 5 anos Para lançar Lançando em 2020 2015 É dinheiro E aqui Bila Dão fala Bila Dão fala Mas falaram Manda cantar E eu não acredito Naquela Mas Você acredita Ou você acredita Você acredita Naquela Ah ok Não Não Eu não acredito Mas eu não sei Meu bom Olha E aqui Não pôs Um contínio Amigo Bila Tu Ruba Até Cos Ok Daves Já A mim Começa Estou escrevendo Minha letra Fera Grande De Sexta Minha responsável Eu ligarei Em 2016 Era Fera Grande Sexta classe Sexta classe Porra Dor Dor Isto é No momento Tinha Bery Blurry Também Pamore Esse foi Grande influência Para nós Pamore Essa cantava Que é Sentimental Tudo Que nos Hora Corretivo E O primeiro Museu Para ser Assim Houve Aqueles Sorare Família Que aqui No Cabra Canta Goss Dão Vica Que Que ela Assim Na Sangue Vagia Mas Eu vou Na nossa Família Que tem Ninguém Que canta Ou Não 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 Vagia 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 Que se Não gostaria Espanhol Demais Rap Os minhas Assessões Começa Tu Mas Através De Ver Blurry Para morrer Rap Mas Era De Que Sentimental Boi Flore Gata Curtiu Não gostaria Que Nhe Chorara E Vagia Glória Traz Trazendo aquela linha assim, mano, curte demais, mano. De lá, eu comecei a escrever. Isto é, quando o rapaz tinha lançado esse primeiro músico ali, a minha saca escrevia, mano, também. Eu, vergonha é massa, mano. Não, vergonha é assim, mano, é louco. Sim, sim, sim. Mocca em conto no início. Mas não é? Para morrer, principalmente, para morrer. A minha cara ali, que é zona. E a minha mãe mora lá. Rapazes dizem, essas raças ali lá. Não tem aquela adrenalina na sangue, pô, que acho que ela vê, é ativo. Mas a minha mãe mora muito, a minha mãe mora de uma zona calma. A minha mãe mora fora da sociedade, pô. E a minha mãe mora fora. Longe, a minha mãe mora fora. Longe. Eu, eu, eu. E então, pô, eu, tá por essa manhã dura que me enganchou. Então foi no 2020 que me enganchou pessoalmente. 2020 era tempo de campanha. Mas eu, chega agora. Mas eu consigo lembrar o que eu ia fazer na terra com o Fábio, que é o rapaz que canta a cor de pretinha. Mas eu, 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 eu tôm em casa, que é o restaurant de hipô? Mas eu, eu tôm em casa, eu tôm em casa. Mas eu tôm em casa. O soliluna. O soliluna. O soliluna. O soliluna foi com a campanha. Mas eu fiz uma foto aqui com o cloricidade. E foi um mito. Mano, eu fiz uma foto. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, tu me falo, tu me fracassou. Você me falou, eu confundi-me. Eu fiz um irmão, eu fiz um irmão que não tem um irmão. Eu fiz um irmão. A minha família não deu pra mim. Eu não quero fazer com ele não. Eu vire para baixo. Você era a minha família? É sério, eu vire para baixo. Eu lançei duas músicas. Estava bem assim. Na sangue própria. Minha família é aberta. Então é muito difícil. Ok, ok. E... Não deu uma pausa. A coisa que significa demo. Uma demo para mim é demonstração. Aquele exemplo de som que não tem. Demo é tipo... Tipo sim. Eu vou falar demo. Lá em casa tem que ler. Ah, eu vou falar aquele demo. Por exemplo. Ok, ok, ok. Ele é tipo... Eu vou falar. Acabou e morreu. Mais uma pergunta agora. De onde é que ele surgiu? Eu lembro de alguém... Alguém de sua parte pensa assim. X coisa que não está falando nunca sabe de onde é que é. O que é agora? Ele é para nós. Para nós. Ele é para nós. Ele é antigo. É mesmo. Então quer dizer. Vamos falar mais um coselho da Rafaela. O que é que nós dizemos? O que é o Rabès? O que é o Rabès? Você dizem o Rabès? Você dizem o Rabès mas... É estranho! O que é o Rabès? Você dizem o Rabès? Você dizem o Rabès. Muitas causadas é curto. Mas eu tenho razão. Eu não tenho razão... Uma língua que você sabe? Ok. O que é mais? O que é mais? O que é mais? Espera, eu escrevi esse vídeo. Depois de ele, ele criou um vídeo de 10 minutos de curiosidade. Ele não está falando da cena ali. Por exemplo, uma palavra para o significado. Ele criou um conteúdo diferente. E agora... Voltando na cena de música. Com poucas palavras para que você fale de alguma influência que Maritou teve dentro da música? Eu acho que... Como... Omega 7. Olha a língua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que é mais uma língua. Eu acho que é Maritou. Maritou. Maritou, Maritou. Tranquilo, eu tenho muito respeito. Mas eu... Develo que é. Eu sempre te falo. Eu sempre te falo. Develo que é meu primo, James. Eu sempre te falo. Develo que é isso mesmo, né? Ele está na Europa. Eu sempre te falo. Develo que é meu primo, James. Ok. Boa, boa. E aí... Tipo, Maritou... Então, já estávamos a mar. Estava a minha irmã. Develo como eu e o bairro, não vou me fazer a bairro. Ele está por um tempo, um tabela. E é uma oficina que eles temos. E aí, eles... O Romba ele ficou com o plano. Eu não senti-o. Eu senti-o. Eu... É única parte de Jove Básquet. Develo para mar. Eu tenho que ir numa tabela. E... Então, eu quero... Sempre com essa bola dentro do sol. É, eu acho que o pai tá gravando lá no marido. O pai tá gravando no marido, porque eu não sei o marido, mas eu queria que ele tá aqui. Depois, eu tenho certeza que ele tinha. O pai também, tinha a minha vida. Eu também não estava com aquela conversa. Não sabia se era ele, mas não sabia se era ele. Mas eu não sabia se era ele. Eu não focava naquela voz. E aí um bezerra era mais difícil de saber quem precisa cantar. Fique era pouco também. Eu sempre focava na voz de Fique. Mas ele também. Mas eu não sabia. Então eu vivo de três, quatro anos. Eu sempre falava que era o homem. Ele se tornou. Ele se tornou. Ele começou a viagem na música. Ele se tornou. E aquilo que estava fazendo. Eu gosto de fazer um mestre. Eu estou vendo que é o meu pai. Vocês são todos bons dias? Eu nunca conheço. Eu não sabia se você morrer. Eu não sabia se você morrer. Eu não sabia se você morrer. Você cantava? Mas eu não sabia se você morrer. Eu não sabia se você morrer. Só que tem uma cena, não tem medo de escrever de morte, por exemplo. Como o Cabo Verdeano gosta de escrever de morte, essa frase, eu já vou ser morte. Aquela música, a menina me chama a minha, fala de relação. Mas, o que o Cabo Verdeano faz? Como morre, põe a porta, só que ele parte. Ele fala uma membroira de aboeba de aboeba. Uma membroira, mas eu sabia, mas também, que eu sou... Que tem nada a ver, eu, entende? Mas tem aquela coisa triste. É, eu sei, mas infelizmente, por exemplo, uma cruvela de nós, ali de praia. Eu, se a música, aquela música é top, mas aquela música anda depois que ele para, ou seja, que ele é morto. Marito, se a música anda depois que ele para, eu quero dar uma raiva, mano. Para uma hora, você tem uma reconheção, ou você gosta de uma maneira de gostar de uma combo, de valorizar a vida, de uma maneira de valorizar a morte. Que é uma coisa que nós temos aquele som. Sim. Mas que chama, manhã não? Manhã não, sim. Manhã não. Ok, sim. Para morrer, manhã não pode gastar. Eu tenho algum puto, rapazinho, uma rapazinha que eu gostei. Que eu gostei da vida, eu gostei que eu gostei que eu gostei que eu gostei que me levantasse para entrar no mundo de Rap também. Não te roves? Agora é isso. É isso que eu pedi para falar no nome, é por isso que eu pedi para que vocês tenham que se inscreva no canal. Eu gosto de ouvir uma música no YouTube. É o melhor pagamento que tem. E o rapaz talvez nem se passasse para a cabeça ou se passasse lá. Porém, ele é um rapaz que não grava, que influencia para nós, escreve o som. Mas ele lembra aquele detalhe, que vai ser uma maneira de reviver de novo. Isso é para morrer uma cena que marcou a nossa em vez dessa. Assim, alguém fazia o mal. Alguém fazia o bem. Alguém te esquece, mas aquele mal. Você lembra? Isso é uma cena marcante. Então é uma cena marcante. Nunca te esquece. Mesmo que não te esqueça. Sim, sim. Top, top. Agora, deixa eu começar agora. Palcos de Terrafal. Não cabe nisso por enquanto. Não se pergunte a nós. Que outros palcos nós tínhamos na pista? Que não tinha ou que não tem? Nós tínhamos. A mim da que pisa na palco, não está capaz de ter alguém público. A mim da que tenha público. A mim é uma importância. A mim criei um palco de dia Natal. 25 de dezembro. Na praça. Que eu falo, tem de prisão rap. Na praça onde? Na praça. Sim, na praça. Em um palquinho. Para pôr. Para pôr. Para pôr. Para pôr. Para pôr. Para a igreja. Para a igreja. Para a escola. Só alguém. Mas e se tiver quatro alguém? E se tiver quatro alguém? E se tiver quatro alguém? Está cantando de cima que está milhares de alguém. Basta que é quatro alguém. Tem energia. Eu sou um. Gata a porta. Gata a porta com o nome de parco. E nem uma grande burra de ferro. Chegou um dia, não é? Um organizador de um show de meu. É. Lez para o arte. Aprendi-me em tudo o que você sabe. Fiche. 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 Que ele note. Luz bem. Hoje eu sei maior que luz bem não cou. Que ele coude a morrer. Se querer luz torna bem mais. Que ele coude a morrer. Como naquele tempo que luz bem. Que ele ganhou esse plano B. E ele pode bem lá. Se acha vibe sabe. Ele pode cacê. Estaba. Não é velhão. Bro. A mim ainda achou sim. Que estava 900 mil alguém lá. Você entende? Bom. O compromisso é que a quantidade de alguém. É que o alguém tu viu. Só que ele vejo. Que ele pode ser um. E pode ser mil. E pode ser mais. Você entende? A mim quando a mim ainda pensava na canta. Ainda pensava na canta para alguém. É claro que nós todos não pensamos com a quantidade de flã. Que alguém está a ver cara. Bastara. Mas. Bro. Rap. Artistas estão começando a ter a conta. Mas essa música já andou um passo. A hora que eu subi no palco. É cantar para alguém. Alguém em cima. Que é só cantar para mil. Você entende? Não. 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 Um. É só cantar. Não. Um. Não. 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 É não. 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 na sua cabeça e tem outras opções, que na verdade não é uma opção, é uma vida que pinte ele para lá e ele foi fraco psicologicamente e aceita bem. Mas o que eu estou hoje é saber se tem alguém de nossa idade, dentro da nossa zona, dentro da nossa idade, que infelizmente escolhe caminho totalmente errado e pesado, começando para hoje. A mim provavelmente tem uma coisa que a gente lembra até hoje, porque tem um meu colega para a minha escola, eu fui para a minha escola, para a terceira classe, para a terceira classe. Então, a minha escola é muito bom para a minha vida, muito bom para a minha vida. Eu estou muito bem, porque a gente tem que fazer isso agora, porque a gente tem que fazer isso agora. Mas você, você tem que fazer todo mundo que faz isso agora, o mundo do paranoia. E começaram a se cegar, e depois de fumar, se cegar. Tipo, se ela, mentalmente, toma conta dele. Então, a minha família, a minha família é esse Pilar. Que serve a aguentar ele, que tenta apoiá-lo, que tenta sobir dele. Que hoje está no mundo, e às vezes a gente passa de um mal. Porque se não, a minha escola é maior. 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 Se eu não lhe tenho, entendo como não. Mas eu pedi para a minha família, a minha família é que eu não meladı. E se eu não me sugere, se eu fosse que eu não pudesse me fazer. E eu não tenho nada, não tenho nada. E eu não te continuo a Skinner além do nada. E é uma etapa. Mas infelizmente, a minha família é que eu não me insulto. É por isso que eu falo. Nem toda a gente que tem sorte que Dave Stem Que mais o pai te apoia A música ainda por cima não é rap, irmão É isso aí, irmão É um grande mais o pai É um grande mais o pai Flam não é um pouco mais o pai Eu me disse que Angela Ela é uma mulher 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 Não é o que é que ainda faz Bairi a mulher para morrer Se a sua mulher é tudo assim Eles conseguem o que eles têm? Eles lutarem mais Eles perdarem mais Porque hoje nós somos consteçados É um filho Deus abençoe Angela Eu morrer dentro do tarrafalho Tem um anjo Como é que ele chama ? Zé Zé é com Angela Eu morrer , desculpa senhores e senhoras Olha essas Tudo de papo é com jovem vindo para alguém com alguém grande para ficar atrapalhado, mas o que nós fazemos dentro de praia ou na qualquer parte do mundo, pouca mãe é com pai que tem aquela consciência de fazer aquilo para ser filho, tem muita gente com condições que está fazendo aquilo para ser filho, tem muita gente sem condições que está a chamar de ser filho se está perdendo tempo e mesmo que for perder tempo, felicidade está lá e desde o início não estou a ver mas o que você está a chamar de ser filho, tem muita gente, tem muita gente, tem muita gente a gente fica mais triste e contente ao mesmo tempo pensando que a minha mãe descuidou a minha mãe estava tomando um pinguinho e um dia eu vim para esquerda a minha mãe estava agressiva, a minha mãe vim assim, um dia eu sempre fui um amigo o que é mais meu amigo é a minha mãe, eu vim para a minha mãe e a minha mãe não pedi mas eu não pedi, mas o pai me perguntou o que você disse, que é o pai da para uma amizade que muda também com aquele intimidade, que é o pai que tudo sabe, com um irmão eu não pedi, eu não pedi, então eu me falava, velho, já apresentava um som ali isto é, no princípio eu pensava, como eu não tinha aquelas rapes, mas é de bife eu pensava, não é para aquele caminho, me apresentei-lhe um som sentimental e eu ia pensar fosquete, me cantar e eu para aquela música, eu ia para vir a frio Eu falava, Davilson, então amanhã pediu o dinheiro para gravar o som? Eu falava, que na verdade, o som já gravava. Mas só que eu tinha medo também. Se a minha mãe curtiu, não quer gravar para morrer. Já passa de mim. Se a minha família põe a cena, fica saiba, põe a cena. Enquanto eu não tenho idade, fica limitado. Eu falava assim, amanhã tem o dinheiro para gravar. Que na verdade, já gravava. Eu só ia mostrar para ele, para provar o que você está falando. É, eu só falava, amarelo. É, eu só falava. E fazia a música para a mãe. Só foi. Para aquela chave assim. É, e o meu ministro fez tudo, escreveu o nome de mãe. Não é o nome. Mamãe, eu quero o nome. Sim. Eu disse aqui um curto. Minha mãe estava cantando esse joio, também tinha 500 por. Às vezes me lhe escuro para gravar. E na manhã, se apareceu pela noite, eu ainda gravava aquele som. Não é o nome de mãe. Não é o nome de mãe. Não é o nome de mãe. Mas antes eu vi que ele sonhou, ele colocou pela parte. Agora, para mim, foi triste e feliz. Que ninguém se entende. Feliz é o nome de mãe para te apoiar. E triste? Triste, você vai morrer. Para morrer. Uma pessoa que gosta de pouco familiar com isso. Que ele aceita só uma contada. Ah, ok. Você vai ter esse ponto de alguém então. Ok, ok. Eu entendi. E ao mesmo tempo, eu fiquei com uma nova. Eu, vamos lá de cima. Pô, a mim mostrou. Dinha mais. O meu filho falou que tinha 100%. Não pode que eu gostar, mas. Eu queria que eu fosse. E a minha cruzirada que... Caiu no meu plano, alguém sabia que eu ficasse 6 centímetros. Não. Não é que eu estou lhe chantear mesmo. Eu estava com a minha tia e os aqueles. Mas, eu amo, coisa só. De brincar. Eu fiquei com uma emoção. Pô, imagina. E às vezes... Não é muita família. Pai, cada curta que eu saia, né? Pô, tá. Tinha um atentador bandido. Que ele ganhou. Dois dias apoiando. E a partir de um momento que eu apoiando também. Que minha mãe ouve música. Minha mãe também apoiando. Vamos lá. Se pai até apoia. Que letras é direto. Melhorias sai. Ah, tem como. Caramba. Agora, terá uma publicidade. Escreva um palpado. Imagina. Ou não. Paiá. Que ele é um benção que muita língua tem. Por exemplo, também, tem um rapaz que começa logo. Te chamo da Tati ou é um manager. Tipo, tem um de West. Lá de... Lá de Safen. Lá de Safen. Eu e ligar a Gomes e ser o manager. É um rapaz que, para mais que se pôr em frente a algum bronca. Às vezes que a bronca maior, que mata a cabeça, eu vou conseguir um som. Então, fica mais suave. Então... E eu acho que ele é dentro de família. Dentro de família. Dentro de uma companhia. E infelizmente, tem alguém com escola mais que essa, que até consegue ter aquele visão lá. Tem alguém que a esta flama é presente na casa, mas que até consegue ter aquele visão lá. É uma complicada. Você fala, não gosto? Você fala. E tipo, aí ele passa um curso e me passa diferente. Eu não gosto da flama minha pai que está apoiando a música, não. Tipo, não estou mostrando a minha música. Por isso, você fica com o... Receio. Receio de mostrar a minha música, não estou mostrando a minha música. Você fala, é saggio. Que ele é saggio. É que eu vou me ver um nome. É que eu entro na minha mente e me sinto a minha mensagem. Mais um ponto, só recortou. Já eu reparo que muita gente está aparecendo só essa telemólogia que está falando. Não, não sei. É que a gente está falando, mas que a gente está falando. Você está sentando uma saiba e você está falando. Cosa fixe. Sim. Não, não sei. Tipo... Não fica assim também. É pra uma hora de... Pô, eu não estou contando só tudo sobre o que é lá. Minha velha, minha velha, assim que separam. Eu gosto de escrever som muito bem, mas... Sou família. Sim. Também tem que lembra-se que basta. A letra é cantar. Não cantar. Fala com o... Pachori. Depois de... Alguém foi 30 anos, canta com o tipo. Quanto tempo tem? Desde 23. Pô, falta sette anos. Sete anos! Sete anos! Uma também! Não tem uma tamanho! Claro! Então algo mais que eu estou achando é que... Eu tenho que fazer a minha mãe, eu tenho que fazer a minha mãe, eu tenho que fazer a minha mãe Pessoal, eu tenho que fazer a minha mãe na carpintaria Colola! Colola é uma mãe de cemitério com alguém, com pouca mãe Com a média ou com quatro Então sempre a gente tem que fazer essa coisa Se alguém quer falar assim Se você cantar de música Não é que você quer falar Eu vou... E quando você gravar Eu vou... Eu vou cantar Eu vou cantar a música Eu vou cantar dinheiro com música Eu vou cantar Eu não quero falar assim Eu sou um trabalho Eu sou um trabalho Eu sou um trabalho Como você quer ver Eu vou cantar dinheiro Quando você mora Tu não estou indo Se você for uma casa No caso de Dubs Deve dizer, se o que não ganha, não dá para o X para não guardar lá, para não fazer gravação, vídeo. Ok. Ok. Mas, que é o outro alguém? Já ganha, já faz conta de minha... O Diego já ganha, é. Já faz conta. Já faz X de compra para casa, em garanjo, em um t-shirt, em um calçom. Que é o outro? E você onde vai? Vai ter que ver. Onde vai? Você está lá para a música. Mas, só um filho, não guarda o resto para que ela, que ela. Sempre que está saindo o julgamento, mesmo que eu falo na face, mas eu falo em tudo, viu? Você está lá para cantar a música, para cantar a música, para cantar a música. Agora, eu vou te dizer, não. Canto dez, que você consegue, entre dez, não passa o seu sonho, viu? Nenhum. Nenhum. Olha, tem muito alguém que está estudando, aquele básico, está trabalhando, está trabalhando em um col, e você ganha trinta conto. Olha, aquele alguém só fica naquela coisa, vire inteiro. Morre para ele, que ele é garantido. É que até imagina essa cabeça, está saindo lá, para fazer uma coisa que gosta, que talvez, pode afrontar no início, mas no futuro, caramba. Mas no futuro, não é bem que tinha nada, é. Mas no futuro, pode dar certo, você entende? Se alguém tem medo de correr atrás do seu sonho, seu sonho também vira um pesadelo. E eles estão hoje, esses fracassos que eles têm, eles estão imaginando, não é bom? Na verdade, eles vivem o diabo coragem, não é bom? Mas não foi nada. Não é que isso é duro. Eu, eles estão gostando hoje. Estão falando de uma risca, mas não é uma risca não. A mim tenho certeza, mas tenho talento para ser grande na música, para a música dama. Dama da Jack. E aí, bro, hoje, depois não entra no comentário de YouTube, de música, ora. Eu acho que ontem alguém tornou a comentar, ou ontem-te. Bro, números também. Não é aquele que está falando de números também. Precisamente, é o verde número também, meu amor. É aquele que está com os 150 anos, acho que é só o vídeo online. Isso é baixado. É só o gel. É todo o gel mil vezes que está contando com 1 views. Então, é aquele número de internet, exatamente sim. E tem alguém que está bailando o comentário, que o que você toca, e tem a verdade que não gosta de comentar no YouTube. Mas, para você que comenta, bro, que o que você significa forte para ele. Então, pessoas que falam mal, é cheio, é a vontade. Bro, a gente canta... Deus, eu tenho 19 anos. Minha carreira é mais boa. A 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 minha carreira é mais boa. Desde 2004, pagou-se. Está para se alguém te elogia. Está para se alguém te critica negativamente. Mas, eu... Eu me empanho naquele tempo. Que, bro, eu não posso cantar rap. Está para se fumar, 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 está para se fumar. Tanto que, talvez, você está pintando um grupo de tag, que nem é o meu que é tag. Você entende? Agora, nós vivemos outra coisa na terra-falque, na praia, na turco catinha, que é aquela coisa de ensaio na rua. Nós saímos com o beat, na meia-street e depois. E na estrangeira, não só ensaiam, agora passam para o beat, começam a ter improviso, todas essas freestyles lá na América. E é uma coisa que, como eu disse, há tempos ali, pouco tempo. Amor, em 2016 para ali, é oitano. É pouco, pouco tempo. E nós, na palmaria de Nugatapurianas, nós temos uns 30 rapazes. Nós fazemos que nós temos que policiais da revistão. Que na hora mesmo! Ah, depois que eles vão enxá-la, amanhã a gente vai enxá-la com barulho, e eu enxá-la com o barulho, e eu enxá-la com amanhã aos dias, né? Esse era o papo reto, o cara podre. Família. E não sei, o rap está cá, pararam, alguns giros, algumas palavras que, infelizmente jovem está cá. Eu nunca sei assim, não está aqui, não está... Eu vou ser mãe de nós. É aquela maneira de papia. Que é maneira de papia de rua, de vila, outras reuniões que a rapaz está fazendo. Que ela, às vezes, está cá para moldar a nossa maneira de papia. E nós falando assim, imagina dentro de 2004, a bota a falar para uma... Eu... Moço, eu dou uma costa, mano. Pessoal, que eu sei, que a família está chateada com aquela... Pessoal, tinha... Eu, que era o rapaz que está a cantar tudo o que gosta. Eu, 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 eu... Rap. Ligaram com o bandido. Depois, vem tem Boss. E depois vem tem Thug. Na linha. Exit. Aqui está falando, quem a mulher é... E eu, olha quem falou e eu? Exit. literatura, hugo macho, com essa mulher está falando ξ você quer uma electrolyteir atrás e terugam o da capacity. Não, vamos rebaixar a cabeça, amigos. Entou, já... Nós, nós estamos conseguindo participar... Um Cusa que... Eu nunca tive chance debilir. Agora eu mando a pergunta yo yes, um Cusa que eu estou respondendo sim ou não. Rapaz! Quando você responde, você responde para justificar. Depois... Eu estava falando de uma coisa mais fácil do que antes. Fácil, eu digo. De cantar, gravar, tudo o uso. Eu falo muito mais... Uma maneira que ela fez um pouco mais fácil. Para mudar o mundo mais complicado que era. Para ceder... Para ceder... Para ceder... Para ceder... 20 anos e cantar um beat. Que moço! Não estava no show. Era 10 beats igual. 10 beats igual. 10 rap e cantar um beat. Mas... Eu quero um coisa mais. Eu gosto também. Gosto muito fácil. Quero um tensivo e facilidade. Mas a pergunta era sim ou não. Já que eu respondi contigo. Vai lá. Eu falo... Não, também é bom. Não quero muito tempo gastar. Quando eu começo. Começo a complicar. Tinha que facilita então. Para mim é não. É para o outro. É para o outro. É que ele é que ele é. É muito e custa. Sim. Deus. A mim tem outra resposta. A mim tem outra resposta. A mim tem sim. A mim tem vírgula. É para o outro. Ok. Então explica para Mori. Que é sim. Rápido. E explica porque não rápido. E ainda falou. É mais fácil assim. Para Mori. Gosto através de meios. Meios do dia a dia. Nosso. Meios informáticos. Como dizemos. Gosto de ter mais facilidade. Para não ter um computador. Para não conseguir produtos. Para não baixar nos aulas. No Youtube. Quem quer ser produtor. E ainda falou. Também. É mais complicado também. Para Mori. Está de pena também. É o objetivo de cada artista. Mori a nossa. A nossa letra fala. Hoje. Anuão. Para uma manhã. Não tem gravação. Deve tornar complicado. Para Mori. A nossa busca qualidade. A nossa música. A cada vez nós. Não crê. Gravando com mais qualidade. Que não dá para fazer aqueles caras. Assim. Assim ó. E por isso ainda falou. É mais simples. É mais complicado. É mais complicado. E não gafi ainda. Segunda coisa. Produtores. Decapital. A nossa. Decapital. Mas ele que não está gravando. A nossa. Quer ir fora. O telefone. O que é que fora. Não tem mais bronca. Que toma som. Com o grave. Amor. Se a nossa área de praia. Se a gravação. É 10 conto. Então. A nossa. 20 conto. Para o grave. Que não. A nossa. Só no transporte. Custa. Naquele canal. Não. Pior coisa. Está alimentando. Falso esperança. Eu. Próxima semana. Não tenho som. Tranquilo. Próxima semana. Não tenho som. Nada foi vir. Eu. Eu. Próxima semana. Imagina outra. Pagar. Põe injuro. Nós estamos. O que vai fazer. Imagina. 20 anos. Tentando. Algumas. Mandar. É mais grave. É. A boca. A cabeça. Como um. Alguém. Que dá. Uma resposta. Imagina. Alguém. Que fala. O mesmo. De certeza. Naqueles. Por exemplo. Uma. Outro. Você toma esse acusamento. Mas eu, é que é fácil. Uma maneira de calmar essa paz tão pequena. E a mim? Não sei se pôr uma matinha, não achando a cabeça. Não acredita nisso. Alguém vai falar. Amanhã. Depois de amanhã. E aquele que está frustrando. A ponto de chegar em alguém. E falar assim. Bro. Um grande carimbou todos os joelhos para uma boa atraso. Um bocão. Um bocão de pataco comigo. Entende? E agora. Dentro daquele ponto. Antes de não ir para aquela outra parte. Você tem o papel ali. De fácil e difícil. Bro. Hoje. Eu falo direito. Em termos de recurso de acesso. É mais fácil. Mas, bro. A hora que está mais fácil. Deve ser logo mais difícil. Para uma concorrência. E aí. Se você está preso para a qualidade. E mesmo que você está preso para a qualidade. Já passa tudo o que você conta ali. Você lança só no Youtube. E ainda. Você está preso para o trabalho. É. É uma marca. Tem que ser tudo com ela. Mas você fica focado naquela. Senão você fica atrás. Imagina. Vinte alguém está fazendo a mesma cena. E só um promove. Ela tem que ser tudo. E ela é russa. Então, o rapaz antigo dizia, eu gosto dessa turca, usa massagem. Não, mano. Goste. Puts. Antes, eu gravava. Antes era tão difícil conseguir gravar, que eu não gravava. Eu colocava a zona. Qualquer pessoa não tem opção. Está no meu olho, vou ver você, estamos... Para mais que tenha que soltar alguém mais grande a criticar. Agora, se qualquer alguém pode gravar, existe lógica de quantidades, há muitos. Então, o que está acontecendo? Eu tinha esse tipo de comentário. Então, se alguém está gravando com música, você tem a pergunta de mim. Qual é a sua gravando com música? Está troca, diga-me-me. Então, eu sou coxa. Tem outra. Aquela frase que dá uma raiva agora que está fazendo para jovens. Goste de alguém que você canta. Fácil. Órale. Gosto de alguém, quem é. Eu gosto também. Uns tempos, uns tempos, assim, uns tempos. Se eu era artista. Estava, eu olhamos... Se cria o bocão famosa, eu era artista. Eu era grande. Gostei. E a minha artista. Eu era artista. Eu era artista. Gostei. Nós artistas. Mas... E tem outra cena. Dentro de quem acusa de ser chamado artista hoje em dia, tem quem é que está criando artista. É por isso que eu estava. Eu gosto de ingressar artista. Primeiro ponto. Um bem mais, eu me com um rapper, que é rapper, se eu te chamo de Gruppis, Gruppis é meninas do artista. E teve uma menina que vai estar com a cor própria. Está com a cor, disposta, enfim. Quando eu cheguei lá, que eu tinha que fazer, eu falei, a menina, a menina falou assim, mas primeiro o artista que se envolve com ele, eu me movi. E eu me não sabia, mas aquela menina já pegava tal alguém, tal alguém, tal alguém, tal alguém, tal alguém. E tudo te canta. Sim. Bruna falsa, quando eu nunca fico com ninguém que te canta, eu falei, que te canta sim, mas artista, artista, assim só bom. E até desvalorizei. Você entende? Sim. E aquele tipo de comentário lá, ela se cabe aça, é tata, é artista, só que ele é popular. Sim. E ele vê, é que tem aquela maldade. Ele ensinou o que é. Sim, ele sabe o que é. E as conversas com aquele que está corta o que é. E o comportamento, se nós cativemos um comportamento, se uma bad blood teve com nós, nós temos uma linha positiva que nós tivemos quando nós vivemos. Você entende? É verdade. Por isso que eu fiz aquela hora para nós pensar em alguém que está do começo. Eu. Você está falando. Não. A mim sofre, tu não. Tudo que está sofrendo. Ok. Tudo que está sofrendo, mas tem que sofrimento que eu posso liberar ali. Bro, se nós conhecemos algum puto que nós podemos liberar de um coche de branco, nós nós liberamos. Claro. Nós liberamos. Mano. 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 Só o fato de nós, de algum tipo de mural que nós tivemos, já é grande coisa. É. É. Talvez, o que está jogando, amanhã, eles vão mais longe. Sim. É claro, tem meio guias por esquecer da mensagem. Tudo tem. Tudo tem. Basta fazer com o bom coração. Eu lembro de quando um manda a boca na neta e alguém está falando que uma mãe está queima e não vai cantar com nós. Sim. Já é para merda de novo. De novo. Eu vou falar que ele nunca tem que respeita ninguém. Ninguém tem que respeita aquele outro. É real para real. Sim. Para morrer. Rapaz, sempre me perguntas a meu exemplo. Mas antes de ser nosso, é real. 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 Não é real. É real. É real. É real. Para que fique assim. É confundido com que no outro braço é um deficiente que a gente está ficando a goza com ele. Então, rapaz, tem um tipo de barra? Vou te perguntar primeiro. Qual é que você pensa se, por exemplo, vai um artista popular e vai falar assim? Você perde tempo na canta com aqueles jovens lá? Primeiro lugar. Você perde tempo? Você perde tempo no tempo. Você pensa no tempo. E o que você perde tempo? Meu Deus é carregante! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! O segundo lugar. Motivação. Se você, emigrante, você tem uma motivação para te calmer para o corpo. Eu vou me arrastrar e cantar o sonho da bomba. Isso é o que eu espero agora. Olha aqui. Olha aqui. Tem planos na vida. Tem um nível de banjura. É uma coisa valorizante. Além de escrever, deve ser puto. Tem uma lírica. Tem uma melodia. Mas tem uma sintonia. E a vez que ninguém escreveu. Chintil, te conta. Pachincha também, te conta. Mas... Não te conta. Tem que ter a conta. Mas tudo que você tem que ter a conta. Amor. Passa ali. Passa ali. Tem que falar assim. Tem que falar assim. E eu perdi a repetição de artistas. Só para morrer. Tem que ter valor no mercado de artistas. Isso, mas aquilo. Mas... Eu também fui tão nocente. E ele liga. Blá, blá, blá. Não. Ele serve muito a liga. Mas o cara do que você quer dizer. Você já coloca aqui. Ele é um iminero. 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 Se você não sabe como sejam com alguém. Ele é um grande iminero. Você aprende só. Você aprende só pra lá. Você aprende só pra lá. Então... Eu... Eu tenho opinião. Existe uma cultura estúpida que... Você não entendeu? Que é tipo, eu vou que você canta, eu tenho que cantar o que é mais famoso. Quando eu conheço muitos artistas ali, que todos os sons que têm é fit. Só qualquer um popular que ele. Você entende? Nem a cancha, nem a metade de Plano na Vira, mano. Só para que vocês tenham... Eu tenho 10 sons, 20 sons que lançaram para grandes artistas no último tempo, para chegar a pé de Plano na Vira. Para chegar a pé de Plano na Vira. Para chegar a pé de Plano na Vira. Agora... Nessa cabeça é assim... Por que você cantava com... Mano, você canta com quem que não crê. Antes de que ele possa liberar para ganhar, eu me enconcei com amor. Você entende? E fica assim... É claro que você valoriza dinheiro. Claro. O dinheiro é a salva-vidas, mano. O dinheiro é a salva-vidas. Agora... Dentro daquele ponto lá... Essas cabeças... É... 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 Se você cantar com ele, o que é que você deve pegar? O que é que você deve pegar? A sua opinião é só esses medos que têm de ficar Não como você se mexer E prender anticabites Eu tenho uma opinião Os artistas também Não tem talento A partir do momento que você canta com alguém Que se chama mais baixo que eu Quer dizer que você se suste Mas se você está naquele barco, você sempre busca alguém Para sustentar Amor, eu tenho talento Eu não tenho talento Eu não tenho talento Para sintonizar, para lançar um bom som Ou lançar um bom som Que é quem é mais popular Que raiz Que ligação que nós temos Liga a companhia E tem outra coisa Vou cantar com alguém Ou com alguém Eu tenho que cantar com um popular Para aqueles sons flutu É que é raro para mim Porque você quer que eles flutuam Mas se você está naquele barco, você tem talento Porque alguém tem talento Você tem talento Só cantando com alguém Então ele tem que cantar com um outro Que é um pai dele Lá é indio Mas na verdade é indio de sua cabeça Mas na sua cabeça é alto Então rapaz BPM Já está bom de frente Para usar para ver Então depende Mas rapaz Não está ficando ali no podcast Mas não está bem Vamos fazer com esse outro conteúdo Que não tinha combinado E rapaz Breve Ficará aqui em 30 segundos Que nós tenha alguma mensagem Goste com mensagem para mais bem E para mais novo E a mensagem Que ainda era esse Todo quem quiser caminhar Para continuar a tua luta Para morrer Que as mensagens que ainda Tornam como motivação para mim E que as mensagens Que as críticas Que as pessoas Que as pessoas Que as pessoas Deixem a paranoia Eu vou Da praia De hoje Para a gravação Amanhã A casa pronta Música Eu vou fazer uma música Mas Eu tornei uma energia Positiva Eu falei Não está bem Mas eu vou fazer a gravação E ele já saiu Mas quem quiser ler Quem quiser ler Eu queria ler Eu vou ler a minha zona É na escola junto Eu vou ler E eu vou ler E aí E ele Eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler E eu vou ler Eu ap presto Eu vou ler Olha aqui as minhas antivorias, as minhas vomitas, as minhas vomitas, o doutor meu, tu não tem gria também. Essa flor só para especificar, para abrir aquele assunto que eu faço, que ela existe. Ela nunca até existe. Mesmo que isso é tudo que é branco. Você está falando, por favor, que isso é crer, canta, rap. Não esqueça, esse é o teu amor de bandido, antes de começar a cantar direto. Se eu brinco, vai mais pior. Se eu canto Drill, que é um curso fino demais. Mas, esse ano, só meus conversos. A gente diz que não desiste. A gente coloca o experimento e grava no estúdio. Com qualidade, com tudo o curso. Bota tempo, dois, quatro, só as minhas. Para tocar um sonho, imagina o vídeo. Mas se eu desiste. Eu pego a palma na bomba. Eu pego a palma na bomba. Eu pego a palma na bomba, com tudo o curso. Eu pego a palma na bomba. Eu pego a palma na bomba. Então, se você goste, não goste, vou apostar. Eu vou apostar. Eu pego a palma na bomba. Eu pego a palma na bomba. Então, você se faz viver com o mundo do rap. Quando ele disse que o antidiabéral era o marido, ele disse que ele queria cantar ou fazer imitação. Ele disse que ele queria fazer isso. Ele disse que ele queria fazer isso. Ele disse que ele queria fazer isso. É isso mesmo. E quando ele criou uma família e não conseguiu fazer isso. Ele disse que ele trabalha na obra, ele começou a fazer isso. Ele disse que ele queria fazer isso. Também faça. Quem gosta de rap, continue. Se inscreve ou se expande, faça-la por amor. Se inscreva no canal, faça-la por amor. É legal. Real por real podcast, positivo, productivo, educativo. Jip! Man, inocência!